Eu acho que é uma das paradas assim, todo mundo já passou por isso, todo mundo tem pai e mãe. Cara, é bizarro, mano. Meu pai tava ali, meu herói e tal, o cara que, pô, abdicou de uma porrada de coisa, a mãe dele tava ali. Minha mãe tava lá também. Heroína dele, nossa heroína, tá ligado? Abdicaram de um monte de coisa pela gente, na vida, enfim. Verdade. E o meu, eu só conseguia pensar, tipo, meu pai tá me vendo vencer, meu parceiro. Tá maluco, imagina quando chegar lá e meu pai vai falar, pô, que orgulho, porque nosso rolê é esse. E é lindo, isso que você falou agora é lindo. Você tá no topo, pensando, tipo assim, meu pai tá vendo. Exatamente. Minha mãe tá vendo. Acho que é uma das paradas que a gente leva pra vida, assim, a vontade de dar orgulho aos nossos, sabe? Porque eu acho que é sobre isso, a ancestralidade tá aí. Porque a gente sabe o cor deles, né? A gente sabe o cor deles, né? A gente sabe o cor deles, né? Corre também o que eles fazem pra gente tá aqui, pra gente tá bem, pra gente tá com a melhor roupa, comendo bem. E a gente começa a olhar pra trás, assim, e ver o quanto eles foram fundamental na nossa carreira hoje. Por exemplo, teve momentos da nossa vida, antes do programa, que a gente ia ensaiar e não tinha dinheiro pra transporte. E eles falavam, assim, tipo, iria... Por exemplo, eu irei lá pra casa, hoje, meu avô faleceu, tem um mês, né? O meu avô. Meus pesos, meu irmão. Meus pesos. Então, já tô mais tranquilo, já, do tempo pra cá. Mas, meu avô faleceu até um mês. Obrigado. Seu Irineu, não. Valeu. Daqui a pouco eu pego. Então, eu faleceu até um mês e... E o meu avô, ele tinha uma borracharia, assim, no fim da rua. Uma coisa que eu não esqueço. Tinha uma borracharia, assim, no fim da rua. Eu lembro que foi um momento bem complicado, assim, na nossa vida. Em que a gente não tava tendo... Não tinha muita comida dentro de casa. Eu lembro que chegou a cortar a luz, a água. E... Minha mãe tava, tipo, ralando muito ali pra conseguir emprego, pra trabalhar e tal. E sustentar eu, minha irmã e um irmão mais novo meu. Que tem um espectro autista. Tem uma irmã mais nova que eu. E... Eu lembro muito... Eu não esqueço a cena do meu avô. Meu avô, ele tinha um problema na perna. Que ele andava puxando a perna, assim, né? E ele vinha com um saquinho de pão. E uma... Um saquinho de pão, um saco de café e um saco de leite. Ele vinha. Não, não, aqui, ó, pra vocês tomarem café. E pegava, tipo, cinco reais. Eu lembro que a última vez... Era o que ele tinha, era o... E o que ele fazia, né? Ele não fazia, tipo, 500 reais. Fazia, tipo, qualquer 50 reais ele fazia no dia na borracharia. Ele pegava, tipo, assim, toma aqui. Eu lembro que o último que ele deu foi 10 reais. O último que ele deu foi 10 reais. E a gente não pegou o dinheiro pra passar. A gente foi andando e a gente dividiu o samba. É, porque nesse dia a gente tava com muita pão. Falei, mano, vamos andando? Porque na volta a gente consegue comer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.